Foram apreendidos oito pneus que teriam sido comprados através de cartões de crédito clonados. Com os suspeitos, a polícia encontrou cinco cartões de diferentes bancos, máquina de cartão de crédito e ainda três celulares. Os criminosos teriam usado esses cartões para comprar ilegalmente pneus de caminhonete em uma loja daqui da cidade de Catalão. Todo esse esquema estaria sendo organizado e coordenado por homens em Goiatuba. A polícia acabou recebendo uma denúncia e abordou e prendeu dois suspeitos em Catalão que, ao serem interrogados, indicaram mais dois suspeitos envolvidos no crime, apontados como coordenadores do esquema. Depois disso, a polícia de Catalão acionou a polícia de Goiatuba, que imediatamente encontrou e prendeu esses outros dois suspeitos. A APM fez um vídeo pra gente contando melhor toda essa história. Vamos ver. Com eles foi apreendido esse material, avaliado em 12 mil reais, cartões de crédito de diversas operadoras, maquininha de cartões de crédito, cheques, dinheiros. Através da detenção pela expertise dos policiais no patrulhamento, chegou-se aos dois outros membros da mesma associação que estavam na cidade de Goiatuba. Então, aí o grupo composto por homens de 19, 25, 30 e 31 anos foi conduzido para a central de flagrantes e, claro, todo esse material acabou apreendido.